Muito bem, graças a Deus estamos aqui já ao vivo, estamos aqui já nos preparando para gravar essa oração da meia-noite, queridos. É em especial hoje porque Deus colocou um propósito muito, muito abençoado no nosso coração. Você vai me mandar, presta atenção. Então, antes de eu começar a live, logo no início dela, Deus já colocou isso no meu coração. Esse mês vai até dia 30, né? E eu vou orar até o dia 30, você vai mandar a foto das suas mãos assim, ó. Tira a foto da mão assim, virada para mim assim, tá? Das duas mãos juntas, você vai me mandar. E eu vou orar por você até o dia 30, vou jejuar e vou subir o monte nos três dias, orando por essas mãos, para que antes de acabar o mês, você feche o mês financeiramente bem. E o milagre vai ser, Deus honrar você financeiramente e você fazer o voto pela sua família, o voto da idade. E cada um que for conseguindo fazer esse voto vai dando testemunho, porque é para humilhar o inimigo como Jó humilhou. Você quer ver uma coisa? Esse propósito das mãos que Deus me deu hoje, orar pelas suas mãos, é tão de Deus que antes de eu acabar a live, a minha bateria desse celular aqui, que é uma bateria muito boa, descarregou. Eu terminei a live antes do que eu gostaria, orei rapidamente, não deu tempo para nada. E só isso eu já entendi que era a confirmação do propósito das mãos. Então, você que ainda não mandou a foto das suas mãos e quer entrar debaixo dessa cobertura, hoje é dia 20, faltam 10 dias para acabar o mês. Em 10 dias, Deus vai te honrar financeiramente e você vai abençoar a sua família com o seu voto. Quer? Toma posse? Você acredita que eu sou um homem de Deus? Então é agora, meu amigo. É agora. Serão 10 dias onde eu vou estarei jejuando, orando e vou subir o monte para que Deus possa honrar você e você vai cumprir o seu voto com Deus. Vamos orar? Compartilhe agora essa oração para abençoar todos. Deus, manda a foto da sua mão, conforme Deus colocou no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse propósito dos 10 dias em oração, orando sobre as mãos para que o Senhor faça passar em cada mão, em cada mão, meu Deus, a bênção financeira. Se o Senhor está comigo, eles vão ver, meu pai, isso acontecer e cada um que cumprir o seu voto com Deus vai dar o testemunho para te glorificar. Eu profetizo isso. Eu profetizo isso. Consagra esse propósito e abençoa que começa hoje. Cada mão enviada será um testemunho contado. abençoa nossa noite de sono, que seja agradável e tranquila. E abençoa o nosso dia, meu pai, que seja um dia maravilhoso. Eu consagro diante do Senhor o nosso dia. abençoa essa campanha, esse propósito da família. E cada fotografia da família seja tocada, meu Deus. Seja abençoada, seja restaurada. E abençoa nossa água, meu Deus. Coloca poder e unção sobre cada copo com água nesse momento. E quando essa pessoa beber esta água, ela sinta-se bem. E ela durma em paz, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Beba a sua água. Glória a Deus. Que maravilha. Que benção, hein? Manda a foto da sua mão, se puder, agora, tá? Eu já estou abrindo as fotos. Já comecei a abençoar hoje já. Serão dez dias de orações. Serão dez dias impondo a mão. E determinando a bênção financeira. Fica com Deus. Durma com Deus. Eu volto com vocês amanhã. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe.